Muito bem, nós já estamos de volta, são 11 horas 17 minutinhos na capital amazonense. É muito bom tê-lo conosco para mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Antes da gente dar continuidade às informações do programa de hoje, quero lembrar a você que já tem o seu cartão Avancar, o cartão de antecipação salarial que está na hora de desbloqueá-lo, meu amigo. Faça o desbloqueio o mais rápido possível. Faça aquela primeira compra e participe do nosso concurso cultural do Avancar. É a selfie premiada Avancar que pode lhe dar, neste fim de ano, mil reais para você gastar como quiser. Olha, nesse momento de crise, mil reais ajuda e muito. Vou lhe dar um exemplo muito claro aqui do que você deve fazer. Aliás, eu não. Quem vai dar esse exemplo é a Márcia Lasmar, que já desbloqueou e já fez compra. Massinha na tela explicando para você. Oi, aceita Avancar? Eu vou pagar com o Avancar. Sabe por que eu prefiro pagar com o Avancar? Porque com ele eu não pago juros. Eu só pago o que eu realmente gasto. O Avancar é um cartão de antecipação salarial de funcionários públicos e de empresas privadas. São 20% do salário renovados todos os meses. E sabe o que é melhor? Você não precisa de aprovação de crédito. São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar. Por isso, na hora de pagar, escolha o Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Até o Papai Noel, o Homem-Aranha, já tem um Avancar, meu amigo. Que é aquele que está descendo ali pelaquela corda, enquanto a Marcia Lasmar está fazendo a compra dela. Mas assim, adorei, adorei. Depois mostrei para mim, tá, Cristiano? O Papai Noel, o Homem-Aranha, que é aquele que está descendo pela cordinha. Olha aqui. Olha aí, olha aí, ó. Tá ali no cantinho, ó. Tá ali no cantinho, papai. Lá no caixa número 7, Marcia Lasmar. É uma beleza. E todas as caixas também tinham a Avancar delas ali, viu, Amaral? E sabe o que é melhor? A Avancar dá mil reais para você todas as semanas. E para participar é muito fácil. Você vai lá no estabelecimento da rede credenciada Avancar, faz a compra, desbloqueia teu cartão, vai lá, faz a compra e faz aquela selfie, show de bola, tira aquele retrato. Bate aquela foto e publica no facebook.com.br a Avancar. É a nossa fanpage lá do nosso Avancar. Olha aí, ó. Avancar, com ele você só tem a ganhar. E se você também tiver um WhatsApp, pode também mandar a sua foto para o WhatsApp 999774563. Manda a foto e a foto mais criativa vai ganhar mil reais todas as semanas, Amaral. 0800 046 4620 é o número que você liga de graça. Fala com uma das atendentes do Avancar, a consultora lhe atende muito bem, desbloqueia imediatamente o seu cartão de antecipação salarial, você não paga juros, faz sua compra e ainda concorre a mil reais na nossa selfie premiada, concurso cultural que o seu Avancar pode dar para você, meu amigo Avancar. Com ele você só tem a ganhar. 11 horas e 19 minutinhos, quase 11h20, você que está aí do outro lado, vamos trazer informações para você atualizada sobre ali a situação de ontem. Ontem o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, autorizou o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e aqui no Amazonas, manifestantes na Avenida de Jaume Batista foram às ruas para mostrar e demonstrar o que, segundo eles, já estavam esperando havia muito tempo. O ano todo foi cheio de movimentações contra a presidente Dilma Rousseff e é o que a gente vai ver agora em mais uma dessas manifestações que aconteceu ontem. Coloca na tela. Muita comemoração e panfletagem no sinal da Avenida de Jaume Batista. A mobilização veio depois que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, informou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Com isso, uma comissão vai ser criada com 66 deputados para ver se o processo vai prosseguir ou ser arquivado. Era uma notícia que nós aguardávamos há muito tempo. Nós esperávamos isso já há um ano, a gente vem batalhando para receber esse resultado. A informação veio no começo da noite e tomou as redes sociais. Esse grupo que mobiliza o Fora Dilma escolheu essa avenida onde outras manifestações já foram feitas. Isso mostra que as três manifestações que teve no Brasil mexeram e incomodaram muito o Congresso Nacional. E esse local que nós escolhemos hoje é porque as três manifestações que aconteceram em Manaus terminaram aqui. De acordo com o regime interno da Câmara, depois da escolha dos integrantes da comissão, a presidente Dilma terá dez sessões para apresentar sua defesa. Espero que ele bote essa mulher para fora. Já passou da hora, já passou da hora dela ir embora. Ainda na noite desta quarta-feira, a presidente Dilma negou em pronunciamento atos ilícitos em sua gestão e afirmou que recebeu com indignação a decisão de Eduardo Cunha. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento. Não podemos deixar as conveniências e os interesses indefensáveis abalarem a democracia e a estabilidade de nosso país. Uma situação realmente, assim, problemática para o nosso Brasil, viu, Amaral? Independente de qualquer tipo de opinião política, de quem votou em quem, ou de quem deveria ou não estar na presidência da República, o nosso país, mais uma vez, submete um presidente da República ao impeachment. E isso é problemático mundialmente, porque a gente acaba demonstrando para todo mundo que a gente tem uma inconstância política, uma política oscilativa e problemática, infelizmente. Porque você imagina o que é a gente ter pleito eleitoral a cada dois anos e em um desses pleitos eleitorais que a gente acaba elegendo aí os nossos governantes federais, a gente agora faz uma manifestação e submete o presidente da República, uma presidente da República, no caso, da Dilma Rousseff, a um impeachment. Isso é muito problemático para a gente mundialmente. O Brasil está passando por uma crise econômica muito forte. O Brasil está passando por determinadas visões para o mundo aí de inconstância tanto econômica quanto política e isso é um problema. Agora, o que vai acontecer nessa história toda também é outra dificuldade que a gente precisa acompanhar junto com a nossa política, porque está começando, daqui a pouco é o recesso. Como é que vai ficar? Vai ser montada essa comissão aí de 60 políticos, de 60 deputados federais, para poder fazer essa análise desse pedido e desse processo ali do PMDBista Eduardo Cunha, que segundo outras informações já está fazendo isso em retaliação. Então, ou seja, é uma situação muito complicada que o Brasil está vivendo agora e a gente tem que tentar torcer para o melhor, para que aconteça o melhor. Se ela sair ou se ela não sair, a gente precisa entender o que é a política hoje no Brasil para poder torcer para o melhor para o país, Amaral. Isso, ao mesmo passo, Marcelo Asmar, também mostra a força do mecanismo democrático. Isso é importante, porque nós temos hoje não apenas um pedido de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff, mas vários, vários pedidos. Eu acredito que nunca houve tantos em relação a um presidente e ao resultado de políticas econômicas que vêm se estendendo e levando o país para uma crise. Nós fechamos, mais uma vez, no vermelho, com um crescimento negativo. Isso significa que a economia está realmente em recessão. Não é uma recessão técnica, é uma recessão sim. E essa recessão penaliza, porque o trabalhador vai perdendo postos de trabalho, aumenta o desemprego e aumenta, inclusive... Eu não estou preocupado, aliás, Marcelo Asmar, neste momento, com o interesse internacional. Até porque a notícia do impeachment acaba soando nos mercados internacionais como positiva. Do ponto de vista econômico de investimento, é positiva porque tem muita gente que não acredita que o governo Dilma Rousseff seja bom para a economia. Então, existe também, ao mesmo passo, voltando à questão democrática, as ferramentas que a democracia nos dá para corrigir erros. Isso é importante. Só que esses erros vão ser corrigidos por meio dos representantes legais que o povo colocou no Congresso Nacional. São eles, os fiéis depositários do voto, que serão os responsáveis por dar andamento ou não ao pedido de impeachment que foi ali deflagrado pelo presidente da Câmara. É uma medida retaliativa? Não é uma medida retaliativa. Isso são costuras políticas que vão ali se desenrolando e que, se for realmente uma medida retaliativa, a gente sabe que o vice-presidente é do PMDB, portanto, da base aliada do governo. Isso coloca o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, isolado dentro desse processo. O que, para ele, não é nada bom. Porque, se o pedido for negado, é bom a gente lembrar ainda que existe a votação do pedido de cassação dele no Conselho de Ética. E isso também pode se desenrolar na próxima semana. Ou seja, o país precisa simplesmente aproveitar mais um momento. 20 anos atrás nós tivemos um. Estamos tendo outro agora. Então, o povo precisa aproveitar esse momento 20 anos depois do impeachment do presidente Fernando Collor para refletir sobre a atitude política, para aproveitar o pleito a cada dois anos, como bem disse a Márcia Lasmar, e fazer desse momento um momento de reflexão e também um momento de escolha. E de escolha positiva, de escolha certa, não motivada. Olha, no momento em que você vai votar, você tem que observar o panorama econômico, tem que observar quem é aquele candidato, tem que procurar se informar. Porque disso depende o futuro do seu município, nas eleições do ano que vem, e do seu país, no caso, de mais um processo de impeachment 20 anos depois que a gente tem em tramitação no Congresso Nacional. 11 horas. Pois é, Márcia, 11 horas e 27 minutos. Eu só queria concluir, fechar esse assunto que você acabou de dizer aí, também dizendo a importância que se tem de acompanhar o pleito eleitoral. A gente sempre bate isso aqui, né, falando aí sobre essa importância de você saber em quem você está votando, só arredondando aí o que você estava falando, dessa importância, porque numa hora dessa a gente vê em quem a gente votou para presidente, com a deputada federal, estadual, vereador e tudo isso. São 11 horas e 28 minutos, 27 ali na tela, aqui no TP está 28, mas eu vou ali pela tela que você está vendo aí na sua casa, 11h27. Você que está aí do outro lado, solta essa sirene, Ricardinho, porque hoje a gente vai trazer mais um crime desvendado. Mais um homicídio que foi investigado e a polícia apresenta aí os culpados. Esse aqui são os responsáveis pela morte do oftalmologista Egídio, que foi encontrado morto dentro do seu próprio veículo, com três tiros no peito. A polícia apresenta os suspeitos do homicídio, do Egídio, e você vai ver ainda hoje aqui no programa da comunidade. Depois de um mês de investigação, a gente acompanha aí essas informações que a polícia, a Delegacia de Homicídios e Sequestros apresenta, e você daqui a pouquinho vai ter mais essas informações aqui no programa da comunidade. 11h27, você que está aí do outro lado, 11h28, você que está aí do outro lado, vamos lá trazer informações sobre esse fumaceiro. Mais um dia, ontem a cidade apareceu aí, amanheceu com uma série de fumaça, de novo com aquele clima branco, né? E hoje, mais uma vez. Infelizmente, a gente traz aí mais um dia de muita fumaça, e essa fumaça toda se deve ao atraso no clima. Ou seja, já era para estar chovendo, o IMET já informou que não vai, que o período de chuva vai ser muito curto no Amazonas agora, dessa vez, agora em 2015. E a gente vai trazer para você também essa matéria do Amaral Augusto, onde traz aí esses focos de queimada e por que eles não têm fim. É a reportagem na tela que a gente coloca agora. Céu esbranquiçado, sinal de fumaça. A chuva deu trégua e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o período sofre ação do El Ninho. O fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico altera o regime de chuvas da região. A relação é direta. Quanto mais seco, mais queimadas. E é daí que vem tanta fumaça. Estamos entrando no período chuvoso, porém, como nós estamos sob o efeito desse fenômeno climático, que dificulta a formação de nuvens, né? Então, o que deveria ser mais chuvoso está sendo, vamos dizer assim, seguro, né? Está sendo segurado e não está chovendo o quanto deveria chover. Ainda segundo o IMET, a fumaça que encobre a cidade é localizada, ou seja, não sofre a ação de fortes ventos. Portanto, não pode ter vindo de outros estados. A explicação que sobra é esta aqui, olha. Incêndios florestais no entorno de Manaus. Este está localizado na Zona Leste. A equipe do Corpo de Bombeiros enfrenta dificuldades para controlar incêndios como este em locais de difícil acesso. Muito barranco, muito pau, muita coisa, muito difícil. E tem que ter na cautela. Todo o tempo no terçado, abrindo o caminho, vai com a mangueira. Em outubro, os bombeiros recebiam, em média, nove chamados por dia aqui na capital. Em novembro, o número caiu para três. E se continuar sem chuva, dezembro pode ser pior. Mas com o passar dos dias, que já continuou, a temperatura ainda é elevada, o que aconteceu? A vegetação já se torna mais propícia, o pessoal continua a fazer as queimas e gerando esses incêndios. É fogo e fumaça, tudo junto. Enquanto um destrói a mata, o outro lembra a cidade quem causa tudo isso. Olha só, é uma tristeza a gente ver a nossa cidade desse jeito. Agora, Amaral, me corrija se eu estiver errada aí. Dezembro, hoje é dia 3, 4, 3 de dezembro, né? E a gente, a essa altura do campeonato, já estava aquelas chuvas torrenciais, né? Acho que a chuva começa na segunda quinzena de novembro, entra por dezembro, aí já chovendo muito. E a gente não tem visto isso. Eu não me engano, foram dois episódios de chuva forte, né? Desde novembro até agora que a gente traz aí, o que complica muito essa situação toda que a gente tem vivido com relação a essas queimadas. Porque a vegetação está seca, o chão está seco e aí a gente acaba vendo aí todo esse incêndio pela nossa cidade, no céu que a gente olha ali, o cheiro dentro das casas e mais uma vez as doenças respiratórias e tudo o que essa fumaça aí desenrola aí dentro da família de cada uma das pessoas. Problemas de saúde, além desse problema climático todo. Já era para estar chovendo e muito nessa altura do campeonato, né, Amaral? Pois é, é interessante essa sua indagação porque eu concluo da seguinte forma. O calendário que a gente tem é humano, mas a natureza é divina. Então é difícil a gente acondicionar a natureza ao nosso calendário. Portanto, existem as variações que são naturais. No entanto, todas essas alterações são causadas pelo homem. Existe alteração na temperatura do planeta inteiro. E ontem, eu conversando com um meteorologista, ele explicava exatamente o seguinte, que esse gráfico aqui que a gente está mostrando na tela, que é o gráfico de evolução do El Ninho, ele mostra exatamente o que vem acontecendo com as águas do Oceano Pacífico, que é o maior oceano do mundo. E o El Ninho está potencializado. Nesse período em que ele deveria estar perdendo força, ele ainda está muito potente. E o que isso significa? O aquecimento das águas do Oceano Pacífico faz com que o regime de chuvas aqui na nossa região seja alterado, seja reduzido. Nós, inclusive, poderíamos ter uma cheia menor, mas muito menor do que as habituais, por conta dessa ausência de chuvas. Mas o que essa ausência de chuvas traz, principalmente, é esse problema que a gente mostra. São as queimadas florestais. E não é privilégio de Manaus, viu? Que privilégio isso, né? Hoje pela manhã, a cidade de Belém, aqui no estado do Pará, amanheceu também completamente. Tomada, tomada por fumaça. Fumaça de todos os lados. De onde vem a fumaça? Resultado de queimadas florestais, de incêndios florestais. E a nossa tradicional roça de toco, eu costumo falar disso, porque, infelizmente, é isso que acontece na maior parte dos casos. O caboclo não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à rede de financiamento, mecanismos para melhorar o seu plantio. Vai lá, derruba uma quadra, espera secar e, nesse período em que está seco de verdade, ele vai lá e ateia fogo. Imagina, Marcia Lasmar, milhares de focos como esse espalhados por todo o estado do Amazonas, que é o que realmente acontece nesse período. É muita fumaça. E, neste caso aqui da capital, essa fumaça realmente não vem de outros estados. Não tem vento para transportar tanta fumaça, por exemplo, lá de Rondônia, do Mato Grosso ou do estado do Pará, aqui para a nossa capital. Não tem vento. Essa fumaça é localizada e, infelizmente, o foco dela está no perímetro urbano de Manaus e também na zona rural, no entorno da nossa região metropolitana. E aí é que a gente traz aí, mais uma vez, a responsabilidade de cada cidadão de manter aí o ambiente limpo e, principalmente, fugir dessas queimadas todas, né? Vamos lá, minha gente, 11 horas e 34 minutinhos. Você que está aí, doutora, a gente muda um pouquinho de assunto para trazer informações sobre esse caso. Olha só, uma perita da Polícia Civil acabou detida por desacato à autoridade ontem. Contem quem vai trazer as informações e como essa história aí se desenrolou é a repórter Laila Pereira. Na tela, Laila, conta a história. A confusão aconteceu na madrugada desta quarta-feira, aqui no Instituto de Criminalística, na Cidade Nova, Zona Norte. Segundo a perita detida, Cassilda Satomi, dois investigadores do 12º DIP, tentaram entregar uma quantia de droga sem o auto de execução e apreensão. Documento que é exigido segundo uma portaria da Polícia Civil. A perita recusou receber o material. Os investigadores até foram embora, mas retornaram com o delegado plantonista, também do 12º DIP, Miguel Ângelo Ribeiro. Com a nova recusa da perita, o delegado deu voz de prisão por desacato à autoridade. O delegado queria saber em que eu me baseava para ficar solicitando esse auto, já que ele era o delegado, ele estava mandando e eu tinha que obedecer. E que ele não tinha conhecimento dessa portaria. O Sindicato dos Peritos Criminais do Amazonas vai entrar com uma representação na corrigidoria da Secretaria de Segurança Pública. Isso é um atentado à sociedade, porque a partir do momento que um delegado tem a prerrogativa, porque ele tem um pote de arma, ele se aproveitou do fato de ter uma perita, mulher, sozinha. E aí chamou dois outros homens, então três homens contra uma mulher no exercício da sua função, uma coação moral. Queria falar que ele era mais importante, ou que ele, não importava a norma, joga no lixo a norma. O que importa é o que eu estou dizendo e acabou. Até o momento, a Polícia Civil não comentou sobre o assunto. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Laila. Até o momento, que se não me engano, tem informações já de que o Sindicato dos Delegados também vai apurar essa situação junto à corrigidoria de polícia. A corrigidoria vai investigar e o caso vai ser apurado pela Corrigidoria Geral da Secretaria de Segurança Pública e pela Unidade de Apuração de Inícitos Penais. Caso os excessos de conduta sejam confirmados, o delegado pode ser punido administrativamente. Agora, Amaral, tem informações aí de que a perita, na hora lá, ela questionou esse auto de apreensão, que é o que determina a quantidade de droga que foi apreendida na ação penal, na ação da polícia ali durante as prisões e apreensões que eventualmente tenham sido ocorridas, o que motivou essa perícia. E ela estava ali solicitando um documento que as normas dela, disciplinadoras do ofício que ela exigia, exigiam. É importante dizer que cada um é submetido a um regulamento. E se essa pessoa desobedece esse regulamento dentro da sua esfera de atuação, ela pode ser chamada administrativamente também. Então a perita estava dentro das funções dela, o delegado dentro das funções dele e os investigadores dentro das funções que a eles competiam. Agora, tem informações, a perita mesmo disse aí em outros veículos, que ela chegou a dizer, se você tinha aí esse auto de infração, por que você está enchendo o saco, né? Acho que ela pode ter se exaltado um pouquinho nesse momento, mas foi colocada uma situação bastante complicada ali, como a própria presidente do sindicato dos peritos disse. Ela estava ali diante de três homens, um delegado de polícia imbuído na autoridade dele, junto com investigadores, e ela estava numa situação realmente ali desfavorável. Essa que é a grande questão. Então acho que a situação podia ter sido resolvida de outra forma, Amaral. Acho que também teria que ouvir o delegado. São 11 horas e 38 minutos, vamos em frente com o programa da comunidade. Ainda nesta edição, vamos ter informações direto de Parintins, na zona rural do município, um idoso foi espancado em uma tentativa de homicídio. É caso que é investigado pela polícia de Parintins, mais um caso bárbaro que vem da zona rural do município, e que o programa agora vai mostrar em detalhes ainda nesta edição. Você observa que as imagens são fortes deste idoso que apanhou e por pouco não foi morto. Apauladas! Vamos trazer essas informações já já, direto de Parintins. São 11 horas e 39 minutos. Por enquanto, você acompanha uma dica da Márcia Lasmar. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente, eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Regina. Fala aí, Regina! Eu trabalho muito tempo de pé e comecei a sentir dor, peso nas minhas pernas por causa das varizes. Foi quando eu vi a propaganda de varicel na TV. Comecei a fazer uso dos comprimidos e do creme e hoje eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais aquela sensação de dor, de peso e o meu intestino está funcionando bem. Viu só? Para combater as dores das pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater aqueles sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo! 11h40, já já depois do intervalo nós vamos trazer informações sobre a prisão do grupo criminoso responsável pela morte do médico Egídio Lira Jr., assassinado fria e brutalmente no início deste mês. Eles estão aqui na tela e foram apresentados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e depois do intervalo a gente conta em detalhes este caso para você. Vamos e voltamos rapidinho! 11h40, até já! Música 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 Música